Estamos aqui diretamente na inauguração da Clínica e Laboratório Líder. E nesse momento a gente já vai estar falando aqui também com o Jean, ele que é gerente aqui, e vai trazer as novidades e falar um pouquinho do que a Clínica e Laboratório Líder vem trazendo para Rolim de Moura e toda a região. Laboratório Líder já tem uma história em Rolim de Moura, já temos 15 anos em Rolim de Moura, né? E hoje a gente está inaugurando mais uma unidade. Então para a gente é satisfação, é gratificante, porque a gente está trazendo novidade para Rolim de Moura. A gente vai trabalhar com toda a parte de atendimento médicos, as especialidades, pediatra, ultrassom, endoscopia, a gente vai implantar também aqui na Clínica. Vamos trabalhar também com a parte odontológica, a gente vai ter o atendimento especializado e continuar com a parte de exames laboratoriais. Muito bem, então uma novidade para Rolim de Moura, para atender toda a região, né? Isso, a gente inovou na verdade, né? A gente está trazendo novidade, porque hoje aqui em Rolim de Moura a gente não encontra em um só lugar todas essas especialidades e junto com o laboratório. Isso é para trazer facilidade para o nosso cliente e para os usuários do Laboratório Clínica Líder. Faz o convite aí para o pessoal que não conhece, para vir conhecer as estruturas, explica aí a maneira que o pessoal vai estar atendendo. As pessoas que quiserem ser atendidas em Rolim de Moura, pelos nossos especialistas, é só entrar em contato nas nossas unidades. Em toda a zona da mata a gente está presente. E no Laboratório Líder a gente continua no mesmo sistema que era no antigo. Inclusive o antigo não vai fechar, ele vai continuar funcionando. Então pode entrar nas nossas redes sociais, nosso WhatsApp, entrar em contato com as meninas da recepção e a gente vai estar fazendo atendimento. Desde já eu agradeço vocês, agradeço a toda a população de Rolim de Moura que tem acreditado na gente, que tem confiado no nosso resultado. E eu fico muito feliz por hoje estar inaugurando essa unidade aqui em Rolim de Moura. Atendemos pelas nossas redes sociais, pelos nossos telefones, do modo geral que você precisar. Fazemos coleta domicílio também, é só ligar, agendar a sua coleta domicílio que nós faremos da melhor maneira possível. O atendimento nosso é das 7 às 17 horas, de segunda a sábado. O sábado é das 7 às 11 horas da manhã. Nós estamos projetando aí para que o laboratório funcione 24 horas por dia. Qualquer hora da noite que você quiser fazer o exame, você vem e chega no laboratório exame, nós vamos atender você qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, se Deus quiser. Estamos montando o projeto aí para que isso aconteça o mais rápido possível. Tchau. Tchau. Tchau.